Nós temos aqui no Manhã Bandeirantes feito uma série de entrevistas com vereadores eleitos e um nome que chama atenção, um nome conhecido que chama atenção e que está eleita, a vereadora eleita, é a professora da USP Janaína Pascoal que teve quase quarenta e nove mil votos. Vereadora, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite, bom dia aos ouvintes também. Vereadora, a gente sempre tem curiosidade de saber, a senhora sabe que a senhora é uma uma personagem polêmica, é uma personagem que tem posturas contundentes, a gente queria saber qual será a sua bandeira aí na Câmara Municipal de São Paulo, a senhora que já esteve ocupando o cargo aí de deputada, né? Então eu tenho, eu tenho um perfil muito multidisciplinar, né? Não só na parte política, mas também na acadêmica, na vida, né? Na universidade eu desenvolvi, apesar de eu estar na cadeira de direito penal, eu desenvolvi matérias na área de bioética, na área de segurança pública, de conflitos interreligiosos, então eu tenho esse perfil, né? Que é difícil dizer, olha, tem uma bandeira, diferentemente de outros colegas. Mesmo na Assembleia eu apresentei projetos, vários projetos nessa parte de responsabilidade fiscal, de enxugamento da máquina pública, mas tive muita participação no campo da saúde, tive projetos de segurança pública, então eu tenho um perfil interdisciplinar que eu pretendo levar para a Câmara também, né? Inediatamente quero pegar os projetos que estão em andamento na Assembleia, que são de minha autoria, municipalizar, apresentei também algumas propostas diferentes, né? Durante a campanha, como uma preocupação que eu tenho com o envelhecimento da população, o surgimento das muitas demências, né? E uma falta de preparo da nossa sociedade para lidar com essa nova realidade, em especial do poder público. No privado também, a gente está despreparado, mas eu quero levar essa pauta para a Assembleia, para além dos projetos, eu acredito que, seja quem for o prefeito, é necessário ter uma aproximação no sentido de acompanhamento do desenvolvimento dos programas sociais, né? Eu, na Assembleia, briguei muito com a Prefeitura por força da questão das crianças em situação de rua, crianças morando nas ruas, então eu tenho essa preocupação com a parte da infância e da juventude, então é um perfil multidisciplinar, difícil colocar numa caixinha, viu? Agora, por que a senhora decidiu, dessa vez, ser vereadora, a senhora que já foi deputada estadual? Aliás, seu nome foi lembrado até em algumas ocasiões para ser candidata a senadora. Foi em dois mil e vinte e dois, né? É verdade, é verdade, é verdade. Só que eu não consegui legenda em nenhum partido grande, né? Os partidos grandes já tinham seus acordos, eu consegui a legenda no PRTB, que não tinha nada de TV, nem recurso nenhum, então ficou uma luta muito desigual, né? Muito desigual e eu não consegui ser eleita em vinte e dois. Então, a decisão seria, né? Participar dessas eleições municipais ou deixar pra ver o que fazer em vinte e seis. E eu entendi que seria o caso de participar até em virtude do envolvimento direto do presidente Lula, da possibilidade de vitória. Agora, menor, né? Mas sempre há do candidato do presidente, que é o deputado Guilherme Boulos. Eu falei, olha, eu acho melhor eu participar, porque se ele ganhar, tem que ter alguém na Câmara pra fazer a resistência. Isso não significa que se o prefeito ganhar, que eu não vá fiscalizar, que eu não vá brigar naquilo que tem que ser enfrentado. Mas, assim, eu tinha uma preocupação muito grande, por óbvio, ainda tenho como eventual vitória do deputado Guilherme Boulos, né? Então, a minha ideia de concorrer foi primeiramente pra fazer essa resistência. E a senhora escolheu, então, por esse único motivo, a Câmara de Vereadores, porque é muito diferente a política municipal, estadual e federal, que a senhora tentou em dois mil e vinte e dois. Agora, a senhora vai ter mais visibilidade na Câmara do que teve na Assembleia, né? Natural. Eu tô percebendo uma diferença, sabe? Eu até escrevi nas minhas redes que em dezoito, né? Eu fui eleita com dois milhões de votos e agora fui eleita com quarenta e oito, quase quarenta e nove e a sensação que eu tenho é que a repercussão tá maior agora. Então, eu fiquei pensando, né? Por que será que tá acontecendo isso? É por essa maior visibilidade? Ou as pessoas ficaram tristes quando eu perdi em vinte e dois e aí ficaram felizes de eu ter ganhado agora? Eu não sei. Mas a eu gosto muito de novos desafios, eu deliberadamente não concorri à reeleição como deputada estadual, não por não ter gostado da Assembleia, amei a minha experiência lá, mas porque eu não gosto muito dessa ideia das pessoas criarem raízes nos lugares, sabe? Eu acredito que vida é movimento, política também, a gente tem que renovar e tô feliz, vamos, vamos ver, né? Deus vai me ajudar, ajudar muito a nossa cidade, o nosso povo, tenho fé. A senhora disse que em dois mil e vinte e dois foi uma disputa desigual ao Senado porque concorreu pelo PRTB. Hoje a senhora tá afiliada ao PP, que é um grande partido do Centrão, principalmente em Brasília, muito visto dessa forma. A senhora pretende ficar os quatro anos como vereadora ou existe a chance de, em dois mil e vinte e seis, agora em uma sigla maior com o tempo de TV e rádio, tentar um cargo em Brasília? Então vamos lá, em dezoito e em vinte e dois, todas as projeções mostravam e todas as pessoas que têm muita experiência em eleições me diziam que se eu concorresse à federal, a minha eleição era garantida, tá? Isso tanto em dezoito como em vinte e dois. Em dezoito eu vim a estadual, tive os dois milhões de votos, o que eu acho que corrobora essa, né, essa tese de que eu ganharia pra federal e em vinte e dois eu também tive uma votação, se pensar em termos de deputada expressiva e todas as contas dos partidos eram no sentido de que eu ganharia, mesmo no PRTB, né? Houve uma insistência do PRTB pra sair a deputada federal. Por que que eu faço esse preâmbulo? Porque assim, se o objetivo tivesse sido ser deputada federal, já teria sido, né? Então o que que eu posso te dizer? Se em vinte e seis a proposta do PT for pra eu sair a federal, eu complemento o meu mandato como vereadora, até porque não suporto abandonar as coisas no meio do caminho, tá? Agora, se houver a possibilidade de compor uma chapa pro governo, pra presidência, pro Senado, aí eu posso considerar, entendeu? Mas isso tudo vai ser discutido, conversado, o partido já tem alguns acordos, assim, de certa forma desenhados, né? Principalmente pro Senado, eu já entrei sabendo, então também não vai ter briga por causa disso. Agora, se mudar, né? Se o rumo das coisas se alterar, a gente pode dialogar. Agora, saída do cargo de vereadora pra concorrer a federal, eu não vou. Perfeito. Queríamos agradecer aqui a vereadora eleita, Janaína Pascoal, advogada, professora da USP, vamos manter contato aí, porque o Manha Bandeirantes aqui tá muito ligado nos assuntos da cidade, a gente vai falar bastante, viu, vereador? Eu agradeço demais o carinho e tem um ponto legal aí dessa, desse cargo que eu não podia como deputada dar aula na USP, né? Porque tem uma vedação constitucional e como vereadora eu posso, então eu vou poder unir a docência com 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 o cargo legislativo e eu acho que isso vai ser muito bom. Cuida da nossa faculdade lá, que eu passei outro dia pela frente, tava feio ali, viu? Ah, é, aí tem tem várias questões, eu tenho várias, mas vamos enfrentá-las. Obrigado, vereadora. Fiquem com Deus, beijo grande, até mais. Até mais. Agora 11h55.